Cara, queria agradecer a todo mundo que compareceu aí, está comparecendo nessa live aqui, nesse workshop. A ideia aqui é a gente trazer um novo conteúdo que eu estou desenvolvendo aí em parceria com a galera da Análise Macro. É a nossa segunda parceria, né? A gente teve uma primeira parceria no curso de renda fixa, aplicada ao R aí. E nesse curso aqui, que eu estou trazendo uma proposta nova e muito da minha bagagem, né? Que é como é que a gente constrói um banco de dados automatizado, como é que a gente constrói um processo de captura e processamento de dados automático em R. E nessas parcerias que a gente está desenvolvendo com a Análise Macro, o objetivo é ser extremamente mão na massa, né? Então, a gente trazer aqui um conteúdo de programação para praticantes mesmo, né? Para a galera que trabalha no mercado financeiro ou para quem é aspirante e quer sentar a bunda na cadeira para resolver os problemas usando programação. Então, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela aqui. Eu preparei aqui um conteúdo. Então, vamos lá. Começando aqui. Construindo um banco de dados financeiros automatizado com R. Qual é a ideia? Por que eu quero criar um banco de dados? Por que eu preciso criar um banco de dados financeiro? E por que R? A ideia de criar um banco de dados financeiro, eu vou explicar mais em detalhe ao longo da apresentação, mas é para você ter autonomia, né? E depois eu vou falar, quem é esse cara que está vindo fazer isso? Quem é esse cara que está propondo, né? Essa criação do banco de dados financeiros em R? Então, eu vou falar um pouco de mim, falar um pouco da minha experiência, né, cara? Vou falar do público. Qual é o objetivo? Para que a gente pensou esse curso? Também tem muito a ver com a minha experiência, de muita coisa que eu vi, muita coisa que eu construí. Por que eu sei que isso funciona, né, cara? Em que momento da minha carreira esse processo salvou a minha vida? Aí eu vou explicar em mais detalhes o conteúdo do curso, vou até mostrar um pouco do código, o que a gente fez aqui nessa proposta, e vou falar de alguns bônus, né, que a gente está trazendo aí para essa primeira turma do curso que a gente está montando. Muito bem? Então, vamos dar continuidade aí. Cara, a sua vida é miserável? Você é miserável toda vez que você precisa começar uma nova análise de dados? Aí você já pensa, caraca, mano, tem que pegar o dado num site A, tem que pegar o dado numa base B, vou ter que juntar isso de alguma forma. é aquela mesma miséria. E pior ainda, você tem que refazer uma análise que você já fez. E aí você pensa, putz, cara, os dados foram atualizados. Cara, vou ter que de novo ir no site A, vou ter que de novo refazer aquela consulta, vou juntar essas coisas. Às vezes vem aqueles arquivos desgraçados, tipo os que a bolsa divulga, né, a formatação miserável. Aí você fala, cara, estou cansado de ser miserável. Então, o objetivo do que a gente está trazendo aqui é tornar a sua vida menos miserável quando você tem que lidar com os dados. Imagina o cenário de hoje. Você tem os dados espalhados na internet, você tem os dados espalhados em dezenas de planilhas, você tem que fazer capturas de dados em sites, e aí em alguns casos você fica usando copy-paste de tabelas, que as tabelas estão no site, você vai lá, faz um copy-paste de uma tabela no site para uma planilha. E aí para cada trabalho você tem um esforço novo para arrumar os dados, deixar os dados formatados, porque como os dados vêm não estruturados, então você tem aquele trabalho braçal para organizar os dados. E para completar a desgraça do sujeito, ele tem aquele histórico dos dados todos incompletos. Então, você faz uma análise considerando os cinco últimos anos, e aí se você quiser aumentar para os últimos dez anos, cara, é outro trabalho. E aí se você quiser botar agora o último ano que passou, o histórico está incompleto, então você tem que ficar às vezes preenchendo. Ou se você faz essa análise trimestralmente, mas de repente você teve um trimestre que você não fez, e aí você não preencheu os dados naquele trimestre. Quando você vai fazer de novo, aí você tem que preencher os dados dos dois últimos trimestres. Enfim, é uma miséria. E o que a gente vai trazer aqui? A ideia é a gente construir, ao longo do curso, um pipeline para a criação e manutenção de uma base de dados estruturados. Onde a aquisição dos dados para essa base vai ser toda automática, web scrapping, e esses dados vão ser obtidos de sites na internet. Você vai poder realizar, então, essas suas análises, a qualquer momento, porque você se seguir esse processo que eu vou ensinar, os dados vão estar sempre consistentes, os seus stories vão estar sempre completos e consistentes. Ou seja, você não vai ter mais aquela miséria de ficar mindingando ali e as migalhas de dados a cada análise que você quer fazer. Então, a ideia é criar um pipeline automático de dados financeiros 100% programado em R, onde a gente vai obter, nesse primeiro curso, dados da B3, dados do site da Ambima. Aí, no site da Ambima, a gente vai pegar tesouro direto, a gente vai pegar dados de curva, a gente vai pegar dados de projeção de inflação, na B3, a gente vai pegar dados de futuros, a gente vai pegar dados de ações, a gente vai pegar dados de indicadores econômicos e do Banco Central também a gente vai pegar algumas séries de dados, porque elas já estão lá bonitinhas e organizadas. Então, a ideia é você sair da sua vida miserável, onde os dados estão todos organizados, messy, confusos, e vai ter os dados estruturados, bonitinhos, num banco de dados, pronto para você usar. Então, a ideia desse curso é, junto com os alunos, começar do zero a criação de um pipeline que vai, na internet, baixar os dados, das fontes de dados, trazer esses dados brutos para o seu repositório local, para o seu HD, ou para algum repositório que você utilize. Esses dados brutos ficam salvos, porque você precisa manter o histórico desses dados brutos. Depois, tem a continuação do mesmo processo, por isso que é um pipeline, então, você faz a aquisição primeiro e o armazenamento dos dados brutos, e depois você faz a leitura desses dados brutos, a parte de parsing desses dados brutos, a validação e organização dos dados, e você salva esses dados estruturados numa base de dados, que a gente vai trabalhar aqui uma base de dados em SQL, então, uma base de dados bonitinha, organizada, que os seus dados já vão ficar prontos para a consulta. Então, assim, para quem que a gente pensou esse curso? No primeiro momento, a minha ideia, e muito vem da minha experiência, é um curso focado para profissionais do mercado financeiro, profissionais que trabalham com informações no dia a dia. Então, eu estou falando, cara, analista, coordenador, gerente, pessoal que trabalha no front office, pessoal que trabalha no back office, pessoal que trabalha em área de risco, pessoal que trabalha em fundos, pessoal que trabalha com precificação, pessoal que trabalha em administração fiduciária, tudo isso que eu falei aqui, toda essa galera precisa de informações estruturadas para os seus processos dia a dia. Então, o meu objetivo aqui é, cara, é ajudar essa galera. Eu conheço uma galera que sofre constantemente com isso, porque ainda fica querendo manter tudo no Excel. Então, são pessoas que ainda não deram o próximo passo de se desenvolver em uma linguagem de programação mais poderosa que permite que eles consigam se organizar e criar processos organizados para quê? Para tornar a vida deles menos miseráveis. Mas também, esse curso, ele pode ser muito útil para quem é aspirante a essas áreas que eu falei. Então, estou falando algum estagiário, algum analista júnior que tem interesse em trabalhar no mercado financeiro. Então, esse curso aqui vai dar um conjunto de ferramentas muito boas que, cara, qualquer estagiário, qualquer analista júnior vai chegar de abraçada resolvendo problemas do mundo real. E eu falo isso porque eu sofro isso na pele. Assim, eu hoje faço seleção no banco em que eu trabalho e é complicado porque eu entrevisto muitos analistas, principalmente analistas júnior e estagiários. Inclusive, se tiver algum estagiário aí que gosta de programação, manda bem, tem interesse no assunto, pode me procurar, pode mandar o currículo que a gente está sempre contratando gente boa. Então, tirando o disclaimer aqui da vaga, o que me dói, assim, eu começo a conversar com os candidatos nas entrevistas e eu já pergunto de cara, eu falei, cara, a minha área aqui é uma área que é extremamente mão na massa, a gente tem processo para tudo, a gente automatiza tudo e a gente precisa de pessoas que amem programar. Nós não somos uma área de programação, mas as pessoas que trabalham aqui com a gente, elas têm que gostar muito de programação, porque a gente usa muito programação para não ter uma vida miserável, para não ficar sofrendo com processos incompletos, para a gente não ficar sofrendo com dados incompletos, então tudo aqui é muito estruturado. Aí o candidato me vira e fala, ah, eu vi programação na minha disciplina XPTO, aí, cara, para mim já é, está na cara, o cara não gosta de programar, não tem interesse e ele está ali, sabe, porque foi o que apareceu, cara, cada vez mais, vocês podem procurar no LinkedIn, nas oportunidades de emprego lá, para estagiar na lista júnior, cada vez mais aparecem posições pedindo conhecimento em programação, em Python, em R, em linguagem de programação, em SQL, enfim, então, é uma demanda latente, então, para quem hoje é aspirante ou para quem realmente quer tornar seu dia a dia menos miserável, esse curso é para você. Agora, Wilson, eu não trabalho no mercado, mas eu quero investir e eu gosto de acompanhar os ativos, esse curso serve para mim? Sim, óbvio que serve, se você já tem alguma noção de mercado financeiro, você sabe o que é uma ação, você sabe o que é um CDB, você sabe o que é uma commodity, você sabe o que é um futuro e como é que o futuro se comporta, sabe a questão de dias úteis para o cálculo do futuro, o futuro é um instrumento que tem vencimento, sabe que as ações, sabe o que é uma opção, cara, vai aproveitar muito bem esse curso aqui, você vai saber onde as informações estão, como é que as informações têm que ser tratadas para você utilizar nas suas análises, então, é perfeitamente, agora, quem é zerado, pessoa que não sabe o que é, não sabe a diferença de uma ação ON para uma ação PN, cara, desculpa, vai estudar um pouco, vai buscar um pouco mais de informação e aí, num segundo momento, cara, tem muita informação útil aqui para você, então, esse curso é para quem realmente já tem alguma noção de mercado financeiro e quer começar a meter a mão na massa com os dados. E quem sou eu? Quem é esse louco, esse maluco que está aqui falando desse bando de coisa? Bem, eu sou o Wilson Freitas, eu sou profissional do mercado financeiro já há mais de 10 anos, me mudei para São Paulo aqui em 2008 para trabalhar no banco ABN, eu erro real, na área de risco, comecei trabalhando com risco de crédito, modelagem de risco de crédito, depois fui para o Itaú onde eu passei por várias áreas, mas comecei fazendo validação de modelos no Itaú, sempre trabalhei em áreas constativas, por isso, por isso, meu interesse muito grande em programação e dados, porque a programação é a ferramenta e os dados são os insumos, minha matéria-prima para esse trabalho. Hoje, eu estou na Modal, o Banco Modal+, onde eu faço muita coisa, enfim, é uma empresa pequena, é uma empresa dinâmica, está crescendo muito, a gente acabou de abrir capital, então agora a meta é arrebentar a boca do balão nos próximos anos e lá eu toco o risco, toco a parte de precificação, eu toco a parte de produtos em renda variável, enfim, realmente faço muita coisa lá, um pouco de negociação eletrônica, meto a mão em muita coisa. Eu trabalhei há algum tempo também numa consultoria chamada Algorithmics, onde eu aprendi muito de modelagem de dados, porque Algorithmics era uma das maiores empresas de risco até 2012 do mundo, ela estava em 20 países, é uma empresa que tem sede no Canadá, uma abordagem extremamente constatativa, e aí em 2012 ela foi comprada pela IBM, e aí hoje eles compõem dentro da IBM a frente das ferramentas de risco da IBM, que a IBM oferece para os clientes, e em Algorithmics eu vi todo esse pipeline de aquisição de dados, tratamento, aí vincular os dados às calculadoras de precificação e risco, para no final a gente poder gerar os números, os mapas de risco, os relatórios de risco dos clientes e fazer todas as análises necessárias. Passei muito tempo trabalhando para a Bolsa de Valores, primeiro BVMF Bovespa, depois B3, onde eu fui responsável pela área de apressamento, toquei por cinco anos a área de modelagem de precificação de ativos na Bolsa, ou seja, eu era responsável pela precificação de todos os ativos listados na B3, era responsável por dar preço para esses ativos, então era um trabalho de uma complexidade grande, uma responsabilidade muito grande também por interagir diretamente no mercado e ter uma influência muito grande nos resultados que todos os praticantes do mercado estão reportando. Sou um apaixonado por programação e há muito tempo sou desenvolvedor de pacotes no R e alguns pacotes são bastante utilizados, então eu tenho um pacote o Biz Days, que é um pacote para manipulação de dias úteis no R, para quem trabalha no mercado financeiro com precificação, então é fundamental a gente dominar esse controle de dias úteis de uma forma muito simples e eu acho que eu atingi isso no desenvolvimento do Biz Days, porque é um pacote que eu tenho muito orgulho dele, porque muita gente me procura para falar, cara, eu uso o Biz Days e minha vida é muito menos miserável, eu falo, cara, muito legal, porque o meu objetivo é tornar a vida das pessoas muito menos miserável e na verdade é tornar a minha vida muito menos miserável. Desenvolvi o pacote também chamado RBCB, extremamente utilizado aí, o pessoal da Anase Macro, enfim, a gente já trocou várias ideias, são grandes usuários aí do meu pacote, é um pacote que faz a integração do R com API de dados abertos do Banco Central, então através do RBCB você consegue baixar para o R já estruturado qualquer série que está disponível no sistema de dados abertos do Banco Central. Tem um projeto meu que ele hoje está meia boa, que é o RB3, ele também tem alguma audiência aí, mas hoje já não é um projeto tão mantido assim, mas é um projeto que ele se propunha a criar funções no R para fazer o parsing de diversos arquivos que a B3 divulga, então realmente isso foi implementado, isso funciona, só que ele precisa ser atualizado, então a B3 desenvolveu alguns arquivos nos últimos anos que ainda não são contemplados nesse pacote e vamos ver se no desenvolvimento agora do curso aí, na verdade é um pouco de organização, é só começar a botar os parsings que eu já tenho prontos para dentro do pacote de organizar. E o último, esse NumbersBR, que é um pacote menor aí, mas já me ajuda bastante, que é um pacote de validação dos números, verificação e validação dos números do Brasil, então basicamente CPF, CNPJ, Renavan, então você consegue validar esses números de forma, validar e manipular esses números no R de forma muito simples usando esse meu pacote NumbersBR. Mas quem quiser dar uma olhada na minha página no GitHub, nesse perfil aí, o Wilson Freitas, tem muita coisa que eu faço lá, tem os livros que eu já escrevi, os cursos, alguns cursos que eu já montei também, ficam por lá, então assim, isso aqui é só um pequeno extrato do que eu tenho, mas cara, tem muito mais coisa, eu recomendo assim, fortemente, são anos aí de mão na massa, entregando conteúdo aí para a comunidade, eu devo ter só repositórios que eu desenvolvi, devo ter mais de 50 repositórios meus, assim, que eu desenvolvi, comecei do zero implementando alguma coisa e resolvendo o problema, então dá uma olhada lá, espero que achem alguma coisa legal e eu costumo interagir muito com o pessoal pelas issues, se tiver qualquer dúvida, manda lá que eu respondo lá e tento ajudar, uma ótima forma da gente se manter aí em contato. E como é que eu cheguei na solução desse problema que eu estou trazendo aí para vocês? E o que eu posso dizer é que assim, cara, eu já vi muita miséria nessa vida, assim, na verdade, os pacotes que eu criei no R, eu criei porque eu estava sofrendo com aquilo, era um problema, eu falei, cara, vou ter que me organizar, então eu organizei e comecei a utilizar, eu falei, cara, então eu vou dar uma organizada aqui, lançar um pacote para o negócio começar a escalar também, e ganhar um feedback aí de outras pessoas, né, e assim foi. Então, como eu vi muita miséria, cara, como eu vi, tive muito problema com isso, qual foi a solução? Implementar do zero, assim, começamos a implementar do zero e tem dois momentos em que isso aconteceu. O primeiro momento foi quando eu estava no Itaú, eu trabalhava na área de validação de modelos, para quem não sabe o que é validação de modelos, validação quantitativa de modelos, os bancos, eles têm uma área de modelagem quantitativa, e essa área de modelagem quantitativa é responsável por desenvolver os modelos de risco, os modelos de apressamento, os modelos de fragmentação dos ativos nos fatores de risco, os modelos de construção de curvas, e você tem que ter uma área e aí são requisitos requisitos determinados pelo regulador para ficar em aderência com Basileia que você precisa ter uma área independente para verificar se os modelos que estão sendo propostos pela área de modelagem os modelos estão de acordo, são bons modelos. E aí o que que a validação faz? Ela tem que pegar os modelos, entender os modelos, implementar os modelos de forma independente e fazer os cálculos lá definidos pelos critérios de validação. Só que, então, para fazer isso você já pode imaginar, então você precisa programar os modelos e você precisa de dados para poder alimentar aqueles modelos com as informações para você poder fazer as validações. Então, na época a gente construiu todas as as calculadoras de risco e apressamento precificação em MATLAB que era a linguagem que a gente tinha disponível lá na época e tinha mais pessoas que conheciam. Isso foi em, eu vou falar aqui já para vocês terem uma ideia de quanto tempo já lido com esse problema isso foi em 2010 então entre 2009 2010 a gente construiu isso no Itaú e a gente dentro do Itaú não tinha acesso a banco de dados então eu baixava todos os dados da Bloomberg e salvava em arquivos binários do MATLAB na rede e aí salvava já de uma forma estruturada que eu conseguisse através de algumas funções que foram desenvolvidas na época você construir o histórico de alguns ativos então a partir do momento que eu consigo construir algum histórico eu consigo calcular volatilidade eu consigo calcular volatilidade eu consigo calcular risco e aí se eu consigo calcular risco já consigo e tiver isso para vários ativos eu consigo montar uma carteira e calcular o risco da minha carteira e isso foi feito na época isso enfim deu alguma visibilidade para a gente lá a gente resolveu vários problemas isso deu um boost para a área de validação que a gente realmente ganhou muita agilidade porque uma vez que você tem isso pronto a cada modelo novo que você tem você bota um modelo novo dentro dessa estrutura e aí você consegue ganhar e ter um ganho de escala nas validações e o segundo momento que para mim foi o mais importante foi quando eu estava na bolsa e eu assumi na verdade eu criei na verdade eu fui contratado para criar uma área de validação não de modelagem de apressamento na B3 essa área não existia era uma área área de apressamento na B3 era uma área com viés muito operacional que era basicamente pegar os dados que eram publicados nos contratos rodar algumas rotinas já programadas e divulgar os preços para o mercado e aí então na época a bolsa entendeu que havia espaço para criar uma área de modelagem que pudesse investigar boas práticas no desenvolvimento de modelos de apressamento e eu fui contratado na época para isso e a primeira missão quando eu cheguei lá eu falei o que a gente tem o pessoal falou temos um banco de planilhas aqui onde a gente faz os modelos isso foi em 2013 eu falei cara então vamos começar criando um banco de dados e a gente começou um processo começou a montar um processo que fazia captura de alguns dados também na B3 eu não tinha acesso a banco de dados no primeiro momento e aí nesse primeiro momento eu já comecei a programar esse pipeline em R a gente começou a criar o pipeline em R esse pipeline baixava os dados salvava os arquivos num diretório de rede e aí depois começava a processar esses arquivos para jogar para um banco de dados e eu comecei a trabalhar com um banco de dados SQLite e aí esse processo rodou num banco de dados SQLite por uns seis meses e o banco de dados SQLite ele ficou com alguns gigas de dados se eu não me engano ficou com uns 18 gigas de dados 18 a 22 gigas de dados aí eu falei cara isso está começando a ficar perigoso a gente pode corromper esse arquivo e perder o nosso banco de dados fazia backup enfim tinha uma série de coisas que eram feitas para tentar manter a consistência dos dados salvava isso falei cara vamos migrar para os dados melhor para o nacional mais robusto foi quando eu consegui uma máquina instalamos o MySQL e aí portamos todo o processo para o MySQL e esse processo ficou rodando por cinco anos enquanto eu estive na B3 depois que eu saí até onde eu sei conversa com as pessoas de lá esse processo continua rodando e cara e hoje deve ter enfim informação do mercado inteiro eu sei que no final em 2018 quando eu saí de lá a gente já rodava diversos relatórios gerenciais nessa base tinham diversas análises automatizadas que a gente rodava nessa base tinham diversos processos de validação de dados que a gente praticava com algumas outras áreas da B3 que a gente também rodava junto nessa base então assim é um processo que depois que você constrói e ele começa a crescer e tamagose porque você tem que ficar alimentando ele constantemente cara você só vai colher os frutos porque você ganha uma autonomia sem precedentes com um processo desse de pé e que processo é esse? o processo em geral é esse diagrama que estou trazendo aqui então vamos pensar o seguinte a gente tem aqui nesse nesse boco azul a primeira a primeira parte do pipeline que é a parte que faz o download a validação e o armazenamento dos dados brutos essa primeira esteira de download dos dados brutos ela é alimentada por um conjunto de arquivos de configuração esses arquivos de configuração esses arquivos eles trazem as tarefas que vão ser disparadas para estartar os processos de download então por exemplo eu tenho um arquivo de configuração para baixar a taxa de juros do CDI então nesse arquivo eu tenho configurado onde eu pego a taxa de juros do CDI e o que eu tenho que fazer com ela aí uma vez que esse arquivo de configuração ele entra no meu processo eu vou baixar vou validar o conteúdo que foi baixado e vou armazenar esse dado bruto em arquivos no meu sistema de arquivos a continuação desse processo é o que? é uma segunda etapa que também é alimentada pelos arquivos de configuração que ela faz o parsing desses arquivos desses dados brutos faz a formatação dos dados eu estou estruturando os dados e eu armazeno esses dados no banco de dados estruturados então depois que os dados vão para um banco de dados estruturados e aí eu posso criar processo de consulta eu posso criar APIs utilizando o Plumber no R e eu posso fazer geração de relatórios usando o R Markdown então aqui em parênteses em algumas caixinhas aqui eu coloquei diversos pacotes do R que a gente vai utilizar nesse processo na processo de construção desse banco de dados então aqui a gente vai utilizar os arquivos de configuração são arquivos IALM são os arquivos de configuração bem estruturados fáceis de ler e fáceis de manter para fazer o download eu vou utilizar o HTTR que é uma biblioteca do R para conexões de HTTP e eu vou utilizar o meu pacote RBCB onde eu faço o download de alguns dados do banco central nesse processo aqui também de organização dos dados brutos eu uso o pacote GLUE que é um pacote de interpolação de dados brutos uso o GLUEBIDATE que é para manipulação de datas uso o STRINGR também para manipulação de strings e uso o BIDATE para fazer alguns ajustes em conta de dados brutos esse processo ele é todo logado e para logar a gente usa o pacote LOGGER do R que é um pacote relativamente novo para fazer log e é um pacote que bebe muito na fonte do pacote LOG4J e do login do Python é bem semelhante com o login do Python então esse pacote aqui é bem legal na camada de parsing a gente vai fazer parsing de arquivos HTML XML e vai fazer parsing de arquivos JSON também então a gente vai usar o JSONLEACH para fazer o parsing de arquivos JSON XML2 para fazer o parsing XML e o XML grande esse XML legalizão aqui é um pacote mais antigo que o XML do R e eu utilizo ele para ler alguns arquivos da bolsa porque os arquivos da bolsa são gigantes e o pacote XML2 dá umas travadas então eu acabo indo para esse XML que ele trava menos para a formatação a gente vai usar o DPLAYER e o PUR que são os pacotes do TIDEVERSE e para armazenar no banco de dados a gente vai usar o DBI que é o pacote de interface com os bancos de dados e o nosso banco de dados para começar a gente vai começar com o SQLite mas como eu falei depois de alguns meses para quem mantém esse processo rodando o SQLite fica pequeno e aí é interessante mudar para um banco de dados estruturado mas tudo o que a gente vai fazer aqui no SQLite roda perfeitamente assim em um banco de dados MySQL um banco de dados relacional sem problema nenhum então a gente usa aqui um SQL ANSI que não tem problema as tabelas que a gente cria no SQLite a gente vai conseguir portar um banco de dados relacionais e o que a gente vai oferecer no curso então tudo isso que a gente falou né cara então assim a ideia é entregar um desenvolvimento do zero assim a gente vai começar com um projeto pequeno eu vou explicar esse projeto vou explicar passo a passo esse processo e aí uma vez que esse processo está de pé é basicamente a gente criar os arquivos de configuração que eu mencionei modelar a parte de web scrapping então entender as fontes de dados entender como é que a gente vai fazer o web scrapping e aí fazendo esse web scrapping onde é que a gente vai fazer esse web scrapping a gente vai fazer no AB3 e a gente vai fazer no Ambima e a gente vai fazer no Banco Central através do RBCB depois a gente vai pegar esses dados brutos vai fazer o passing desses dados brutos então vou fazer a leitura a gente vai ver no detalhe como é que faz o passing desses dados aí e como é que faz o tratamento desses dados para inserir no Banco de Dados então também vou dar um pequeno tutorial de SQL porque eventualmente quem não souber então a gente vai ver aqui o que é o Banco de Dados como é que a gente cria tabelas como é que a gente faz consultas e aí tem algumas operações de criação de índice que eu vou mostrar também porque a criação do índice é importante para a gente evitar para a gente aumentar a robustez dos dados para evitar dados duplicados enfim e um processo que é 100% desenvolvido em R muito bem e o que que eu vou dar adicionalmente para quem fizer a adesão agora então os alunos além do que a gente já vai mostrar que é a criação do Banco de Dados do Zero cara entender cada fonte entender o webscrap de cada fonte de dados entender o tratamento estruturar esses dados jogar esses dados no Banco de Dados cara todo mundo que fizer o curso além de ficar com todo o código fonte que foi desenvolvido que faz tudo isso que eu já falei vai também participar a gente vai criar um grupo de WhatsApp onde eu vou ficar ali disponível vou responder as perguntas dos alunos diretamente e também tem alguns históricos de dados que eu tenho aqui já armazenados que eu vou entregar para os alunos então isso já vai poupar trabalho de algum deles e alguns históricos nem mais são acessíveis por exemplo históricos de títulos públicos também desde 2017 eu tenho aqui vou entregar cara isso daí só quem tem é quem faz esse trabalho que eu faço de ficar aí esses anos todos baixando os dados aqui e organizando isso então cara isso aqui só para quem fechar agora o curso com a gente a gente vai fazer aí nessa campanha a gente realmente está fazendo essa campanha porque a gente quer entregar o melhor conteúdo para os alunos e quer que os alunos saiam daqui com essa informação já para botar isso na prática porque quem não tiver esse histórico no caso da B3 vai ter que criar o robozinho lá para baixar e assim para você criar um robozinho para baixar um histórico muito grande além de um processo lento cara ele é muito trabalhoso porque eventualmente conexão quebra dá um trabalho dá uma dor de cabeça então é vou estar entregando já de graça aqui esse histórico aqui para vocês e se eu escarfunchar um pouco aqui eu posso achar alguns históricos mais antigos aqui que eu ainda tenho os arquivos antigos BDI mas aí eu não vou prometer porque eu tenho que procurar aqui muito bem então aí galera e eu queria que vocês pensassem também o seguinte tudo que eu estou trazendo aqui cara como eu falei das duas experiências que eu tive cara foram alguns anos implementando isso na prática vivendo isso no dia a dia então é poupando trabalho aqui porque cara eu vou estar ali acessível para quem quiser construir isso eu vou tirar todas as dúvidas vou explicar detalhe por detalhe por que cara porque eu vi isso nascer eu vi isso nascer fiz e vivi com isso muito tempo então eu sei os detalhes cara sei exatamente quais são as dores de quem implementa isso e vou te falar é muito bom como eu falei você ganha uma autonomia gigantesca mas não é de graça é um tamagot você tem que ficar ali nutrindo nutrindo aquele processo a gente vai ver formas de automatizar isso a gente pode botar no scheduler do windows para rodar de forma automática para quem usa Linux também pode botar no Chrome para rodar de forma automática tem uma forma de automatizar mas mesmo assim não é botar o processo lá cara e esquecer é um processo que periodicamente você tem que estar olhando ele por que? porque eventualmente quebra eventualmente algumas fontes são alteradas e você tem que fazer os ajustes então e eu vou estar aqui disponível para ajudar e orientar vocês porque cara eu fiz isso mais de uma vez e eu sei exatamente onde a Poca torce o rabo bem eu estou trazendo aqui para vocês também uma demo né cara tem esse esse repositório aqui no GitHub onde eu 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 coloquei um parte desse projeto e eu vou vou abrir aqui o RStudio vou rodar aqui com vocês para a gente ver um pouco como é que é deixa eu só mudar a minha tela aqui para a gente mostrar aqui para vocês o projeto parei de compartilhar aqui deixa eu compartilhar a minha outra tela estou compartilhando aqui a minha tela do do navegador aí está esse projeto aqui construindo um banco de dados financeiro no GitHub quem quiser acessa lá é um projeto aberto só fazer o check-out desse projeto e deixa eu abrir aqui no RStudio agora para a gente rodar esse projeto aqui para mostrar para vocês um pouco do projeto peraí deixa eu só configurar aqui rapidinho mudar para cá deixa eu compartilhar meu RStudio aqui com vocês agora está todo mundo vendo meu RStudio aí aqui está um check-out do projeto projeto que eu fiz no RStudio deixa eu aumentar a fonte aqui para ficar visível acho que agora está melhor está todo mundo vendo bem o RStudio aí o Vitor está vendo bem o RStudio está ok está ok ah legal legal cara então o projeto acabei de baixar aqui esse projeto ele tem três arquivos importantes que é o main.r que tem todo o processo que eu falei implementado que a gente vai passar aqui tem o arquivo para a criação do banco de dados então esse aqui vai que ele começa criando o banco de dados criando as tabelas do banco de dados deixa eu executar aqui o arquivo cria o banco de dados aqui beleza agora que você baixou esse cara aqui criou o banco de dados então agora a gente pode executar esse main aqui que aí o que ele vai fazer vou até botar aqui a data de hoje já que é a data que eu estou fazendo o download que é uma data de referência e aqui eu só estou fazendo uma configuração assim dizendo a data de referência que eu quero fazer o processamento é a data de hoje e o que ele vai fazer eu tenho aqui um arquivo de configuração na verdade dois arquivos de configuração um com a configuração do CDI então tem aqui o link da B3 eu estou dizendo que é um tipo simples de download eu tenho aqui os dias da semana que eu vou fazer o download eu tenho o output DIR que é o diretório de saída eu tenho a extensão do arquivo que eu vou baixar então aqui é uma configuração que eu criei para fazer esse download da B3 e a outra configuração é o arquivo YALM para o IDI e qual é a configuração para o IDI ele diz que ele depende tem esse requires aqui ele depende do processo de download da B3 ele tem um input DIR que é a taxa CDI ou seja o input desse processo ele não tem uma tarefa de download mas ele tem um input nesse processo que é o arquivo da B3 que está em JSON então eu tenho dois arquivos de configuração aqui vou explicar obviamente ao longo do curso e mais detalhes qual é a motivação porque a gente criou esse arquivo de configuração deixa eu fechar aqui porque eu já criei o banco de dados e vamos lá aí eu venho aqui e vou executar o main agora quando eu executar o main o que ele vai fazer ele vai executar todo o processo de uma vez vou torcer os dedos aqui para ele não dar obviamente nenhum pau porque live code é aquela coisa sempre dá um pau e ele executou o processo aqui deixa eu abrir aqui o log para a gente ver no log do processo aqui começou o processo meu db meu db é o nome que eu dei ao processo aí ele criou o diretório que eu chamo de layer 1 que é onde eu boto todos os dados brutos criou o diretório de layer 2 que se eu fizer algum processamento no dado bruto para gerar algum arquivo intermediário ele vai para layer 2 eu também vou explicar isso a data de referência na data de processamento eu coloco aqui no log e aí está aqui processando o download do cdi aí ele cria o arquivo temporário e baixou o arquivo cdi na data do dia 16 então está a tarefa do cdi está aqui ele baixou o arquivo o idi ele falou o download foi pulado porque ele ele tem uma tarefa de pré-requisito então ele não tem uma tarefa de download então foi pulado e aí ele tem aqui a tarefa de processamento que é exatamente aquele bloco o segundo bloco de processamento ele fez o processamento do cdi ou seja aqui o cdi já está dentro do banco de dados e fez o processamento do idi também o idi também está dentro do banco de dados e como é que eu posso ver agora que esses caras estão ok então eu venho aqui tem um outro scriptzinho que eu chamei aqui de readr que eu criei as funções de leitura criei as funções de leitura do meu banco de dados e aí para isso eu uso tanto o deplir quanto o dbplir que é um pacote do deplir do r para acessar banco de dados pego aqui a minha conexão com o banco de dados de novo aí eu criei duas funçõezinhas aqui onde eu crio com a conexão do banco de dados uma tabela que eu chamo de taxas porque taxas porque rates é o nome da tabela aqui se a gente ver aqui no arquivo .sql eu tenho exatamente a estrutura que eu criei no banco de dados então eu tenho uma tabela de rates onde eu boto as taxas e eu tenho uma tabela de índices onde eu boto os índices então o cdi vai para a tabela rate e o idi vai para a tabela índices e aí se eu executar essa funçãozinha aqui o que ela faz ela vai no meu banco de dados carrega essa tabela vai filtrar pelo campo nome e vai ordenar aqui pela data de referência vamos até executar esse trecho aqui só para vocês verem eu vou executar aqui separado vou tirar o filtro só para vocês verem como é que fica chamei aqui a tabela taxa ele vai retornar toda a informação da tabela taxa só tem uma taxa porque foi o que eu inseri agora criei o banco e comecei a inserir essa taxa se eu mudar aqui para a tabela índices para a tabela indexes ele vai trazer o índice que eu acabei de obter do do sasta B3 e onde é que está o arquivo que eu obtive do sasta B3 se eu vier aqui em layer 1 taxa CDI que é a configuração que eu fiz o arquivo está lá o arquivo do dia 16 foi o arquivo que eu baixei está aqui o arquivo com dia 16 1340 e 32.639 cadê aqui 639 está aqui o IDI e aí você fala pô esse cara só tem uma data é meio short só tem uma data não é legal e aí o que eu fiz eu botei aqui já no diretório todo o histórico que eu tenho na verdade todo o histórico de 2021 para a gente rodar aqui no exemplo e o que eu quero mostrar que se você mesmo não tendo todas as datas quando você começa o processo você começa o processo a partir da data que o processo foi iniciado e você pode executar esse processo como eu chamo de batch você cria um script de batch que aí a gente vai agora pegar aqueles arquivos que estão no diretório de dados e a gente vai executar esse script aqui que ele vai popular todo aquele banco de dados lá de uma vez então vamos lá eu vou executar esse script aqui vai cuspir um monte de coisa ele está cuspindo agora um bando de constraint aqui eu vou explicar o que é isso está inserindo aqui os arquivos no banco de dados terminou o processo inserir os arquivos no banco de dados então agora se eu voltar aqui no meu script aqui e ler novamente a tabela rates opa peraí ah não fechei a conexão deixa eu abrir a conexão de novo aqui olha olha trouxe aqui uma série de informações já tem 112 informações na minha tabela rates acabei de inserir com os arquivos isso vai ser possível fazer com qualquer arquivo que a gente tiver o histórico a gente pode pegar colocar nesse processo aqui nesse pipeline e insere no banco de dados uma vez modelado a mesma coisa para a tabela de índices né cara então está aqui fez lá selecionou trouxe lá todos os índices bonitinhos e aí com isso a gente consegue pegar esse processo aqui agora né e plugar cara num gráfico por exemplo vou executar esse código aqui ó ele já vai opa peraí faltou aqui ggplot2 ó plugar no gráfico olha lá está aqui o gráfico de janeiro de 2021 até agora do meu CDI e a mesma coisa para o meu IDI ó está aqui o gráfico da evolução do meu IDI e a gente vai poder fazer isso com qualquer ativo que esteja nesse banco de dados então assim cara é um processo extremamente simples é um processo que assim cara depois de você mexer aqui você consegue fazer as adaptações e mais e é um processo que vai servir para qualquer outro outra fonte de dados que você queira botar a gente vai abordar um conjunto de fontes aqui e se você tiver outra necessidade cara é fazer um web scrapping é fazer essa construção botar no pipeline e processar só para eu mostrar aqui vou mostrar a função que faz o parser aqui ó a função que faz o parse do arquivo de CDI ó ela vai lá pega o arquivo json carrega o arquivo json aqui com essa função from json faz uma formatação aqui dos dados para enfim para numérico para data e aí depois eu chamo essa outra função que eu chamo de insert handler que aí ele pega exatamente o que foi retornado da função parser e insere no banco de dados aí tem aqui insert intrate half date aí insere os dados no banco de dados insere tanto para o CDI quanto para o IDI que foi exatamente o que a gente acabou de executar muito bem muito bem bem aqui tem um pouco né cara do que eu do que eu queria mostrar é a ideia é deixa eu dar um stop share aqui a ideia é trazer um pouco desse conteúdo aqui né para para vocês cara quem gostou vai no repositório quer dizer quem gostou se inscreve no curso né mas quem realmente gostou vai no repositório cara baixa o o o projeto lá cara tenta rodar começa a ver como é que é cara porque assim isso aqui é a ponta do iceberg entendendo esse processo aqui uma coisa eu vou te garantir a sua vida vai ser muito menos miseráveis beleza aí cara a ideia agora é abrir para perguntas aí quem tiver alguma dúvida cara posso tentar esclarecer enfim é e enfim a gente pode bater um papo aí o pessoal fez algumas perguntas aqui né é o Jorge Sanches é possível fazer isso em outro programa tipo Stata cara eu não sei dizer cara eu não mexo nunca mexi com Stata não conheço mesmo assim nunca rodei é cara olha que eu já trabalhei já mexi com muita linguagem de programação se vocês olharem o meu github você vai ver que é enfim já mexi com muita coisa mas putz com 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 Stata não sei assim quer dizer imagino que sim cara mas mas enfim não sei dizer o quão fácil ou complicado seria vou botar isso para rodar no Stata é pessoal perguntando se não vai ter nada sobre balanço da CVM cara nessa primeira versão não cara é uma coisa que a gente eu decidi colocar o curso em oito semanas para exatamente tentar trazer as informações básicas né cara que a gente obtém que é são informações da B3 informações da CVM e criar o objetivo nesse primeiro nesse primeiro curso é trazer os dados criar o pipeline para trazer os dados brutos estruturar eles jogar uma base de dados e uma vez que eles estão na base de dados a gente começar a criar processos secundários que eu chamo de processo de enriquecimento para criar novos dados né por exemplo se eu tenho aqui os dados de 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 curvas de futuros então eu posso criar um processo da mesma maneira que eu criei um processo que depende ali que é o processo do IDI que depende do processo CDI eu posso criar um processo secundário de enriquecimento que eu vou pegar os dados dos futuros e vou criar curvas por exemplo eu vou eu posso ter um processo secundário onde eu vou pegar os dados de ações que eu salvei e criar um processo para gerar a volatilidade volatilidade em algumas janelas né volatilidade ou ilma ou o mesmo gato ou então o próprio desvio padrão dos retornos então nesse primeiro módulo não cara nessa primeira versão não mas é uma coisa que eu que eu já pensei já enfim tenho vontade de fazer trazer como conteúdo aqui eu acho que vale a pena mas nessa primeira versão não maravilha acho que é interessante você repetir a oferta então do curso o Felipe acabou de colocar o link lá no chat da página nas inscrições estão abertas a partir de agora repete aí a oferta pessoal conhecendo as primeiras 24 horas a gente vai dar um bônus de mil reais de desconto para quem adquirir e fala um pouco mais da oferta cara então de novo e isso é muito importante reforçar cara a ideia é trazer aqui todo esse conteúdo que eu apresentei no sentido da poder para quem conseguir implementar isso aqui de ter autonomia com os dados então a gente vai desenvolver tudo do zero o aluno vai ficar com todos os códigos código para pegar e plugar na empresa dele lá para poder rodar já no dia a dia dele e aí esse inclui todo o pipeline de aquisição de dados processamento e armazenamento eu vou entregar pessoalmente vou participar pessoalmente do grupo do curso onde eu vou tirar dúvidas cara e não só dúvidas relacionadas com as coisas que a gente vê no curso porque acontece muito alunos trazem dúvidas eu quero estender isso aqui para outro problema para mim é ótimo poder discutir isso poder trazer isso para a pauta porque são mais ideias que a gente tem para estruturar e melhorar o nosso processo então vou estar ali empenhado para resolver novos problemas que vêm aparecer e vou estar também fomentando alimentando os alunos com esse bônus já trazendo histórico já processado desses dados que eu já tenho aqui para quem se inscrever nessas primeiras 24 horas já vou entregar também e aí já poupa um trabalho além do que os alunos já vão obter de conhecimento com o curso está aqui a página do curso galera dentro do site de análise macro construindo um banco de dados financeiros automatizado com R são oito semanas onde a gente vai ver tratamento de dados vai ver SQL vai ver dados do Banco Central dados da Anbima parte de cadastro do instrumento da B3 parte de negociação da B3 vamos ver a questão dos ajustes dos preços de ações para eventos corporativos download processamento de curva de juros então essa é a proposta para essa primeira versão como já falaram tem outras ideias de trazer dados da CVM tem dados de opções também que o pessoal me pede muito cara mas enfim infelizmente não dá para a gente ver tudo é muita coisa então nesse primeiro momento esse aqui é o objetivo eu acho que é um material riquíssimo aqui já para a gente começar com o pé direito aqui nessa jornada então está aí galera acessa lá se inscreve lá e por 24 horas está rolando essa promoção para quem pegar além dos dados que a gente vai entregar com o bônus participação no grupo de WhatsApp esse descontão que a gente está proporcionando para vocês para quem se inscrever nas próximas 24 horas eu estou vendo aqui no chat a galera perguntou se os preços vão ser ajustados o Guilherme Palantino sim a gente vai ter uma semana só para ver isso a parte de ajuste de preços de ações como é que a gente vê isso cara quantas horas de aula cara assim na verdade o curso a gente está fazendo agora então eu ainda não tenho ele fechado a minha experiência cara dos últimos cursos que eu fiz e o que eu tento fazer é entregar ali pelo menos entre 45 minutos e uma hora por semana de conteúdo mas assim honestamente eu não sei pode ser até mais sabe mas enfim não sei quanto tempo de cada vídeo gravado cara eu me esforço para fazer cara um vídeo de curso de 15 minutos às vezes dá uma escorregada para uns 20 minutos mas o maior vídeo que eu fiz no último curso foi de meia hora eu evito então cara a ideia é pelo menos eu acho que é melhor a gente trabalhar com vídeos curtos ali então a ideia é essa deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguma coisa parte de ajuste proventos bem a gente vai ver a parte de ajuste preços de ações que aí já trata todos os eventos corporativos a gente não vai tratar o provento especificamente eu vou mostrar para vocês como é que os dados da B3 a gente já tem essas informações do tratamento do ajuste dos preços por quantos eventos corporativos o curso de programação em R o Vivendo Feliz perguntou cara é para ser feliz cara sim é 100% R 100% R aqui é para quem realmente quer se aventurar e talvez quer evoluir um pouco dá para pegar esse modelo aqui e botar para rodar num docker ali mas assim aí já é o segundo passo já é um pouco de evolução aqui desse conteúdo mas o ponto mais importante aqui que eu gosto de frisar é cara o curso ele é são dois pontos na verdade ele é a ponta do iceberg ou seja isso aqui que a gente está começando pensa que esse processo aqui se você conseguir manter ele por muitos anos cara você vai ter cara muito dado ali para cada vez mais você vai botar novos processos dentro desse pipeline e cada vez mais você vai ter mais dados organizados para fazer as análises e o segundo passo que cara é um tamagos agora você precisa ficar todo dia olhando isso não quem trabalha com isso acaba rodando todo dia eu rodo todo dia já rodo de maneira automática verifico com os logs mas não precisa rodar todo dia agora tem que rodar pelo menos tem que olhar pelo menos a cada 3, 4 dias por que? no máximo 5 dias porque alguns dados por exemplo os dados da Ambima depois de 5 dias eles saem deixam de ficar disponíveis então se você perdeu algum dado e não viu você não consegue eventualmente recuperar esse dado então é por isso que eu estou trazendo aqui um histórico de títulos públicos da Ambima que eu tenho aqui desde 2017 por que eu não tenho em diante porque eu me descuidei e perdi alguns dados também então é eu sei um pouco como dói isso então e esse histórico da Ambima não tem só vai conseguir esse histórico se você for lá e comprar o uso da API deles então eu já tenho aqui estruturado pronto para uso o da B3 não da B3 pode baixar mas assim tenta a sorte porque realmente é muito dado e dá muito pau para baixar esse histórico direto da B3 o Armando está perguntando aí você tem 8 sessões quantos vídeos por sessão qual a quantidade de horas isso aí é muito variável né então o que eu falei é assim eu tento a minha proxy é o curso de renda fixa né cara que eu acabei de fazer então quando eu montei esse conteúdo aqui eu já montei um pouco com essa ideia né mas cara fica ali oscilando entre 45 minutos e uma hora de aula por semana sabe e aí com cada aula ali pensa assim umas 4 aulas de 4 5 aulas de 10 entre 10 e 15 minutos ali eu tento fazer as aulas mais curtas sabe então e aí o Clayton Rocha está perguntando aqui sobre a sessão 8 se vai ser possível comparar a curva de juros em datas diferentes totalmente possível totalmente a ideia é na verdade você vai ter um banco de dados com as curvas em datas diferentes e você vai poder comparar cada um vai poder fazer gráfico com datas diferentes enfim a gente viu isso um pouco no curso de renda fixa tem post meu na análise macro que faz isso e aqui eu mostro como é que a gente a partir dos dados vou mostrar como é que a partir dos dados dos contratos futuros a gente constrói essa base de dados gera as curvas para várias datas e aí pode comparar a dinâmica da curva para diferentes datas o Armando está perguntando se vai ser explicado cada linha de código para melhor entendimento cara a gente vai construir tudo que eu vou passar no curso eu vou mostrar o que a gente rodou hoje enfim rodou de forma rápida o que está no repositório GitHub eu vou passar cada função daquele que está programado ali com os alunos vou explicar o processo em cada função vou desenhar assim essa função aqui ela existe por causa disso chama isso daqui vem para cá então é um processo que a gente vai construir isso do zero é para construir esse pipeline do zero eu não vou pegar rodar uma coisa já tenho aqui faz isso não é passo a passo discutindo como implementar esse processo e de novo eu vou estar no grupo do WhatsApp qualquer dúvida qualquer questão é só me perguntar que eu respondo eventualmente eu não respondo na hora mas eu respondo em geral dentro de 24 horas o modal ainda toma muito meu tempo e enfim mas eu tento responder o quanto antes assim para os alunos é um ponto importante aí né eu sei que para quem ainda está em dúvida não conhece R e tal que a gente sempre em todas as coisas análise macro a gente dá lá como bônus o curso de introdução R então mesmo para quem não tem nenhum conhecimento da linguagem pode fazer o nosso curso de introdução e em paralelo fazer o curso do Wilson acho que é isso né acho que é isso eu imagino uma pergunta aqui a galera cara eu de novo vou agradecer aí cara ao Vitor agradecer a análise macro e sim é um prazer gigantesco a gente está trazendo isso pô é uma coisa que para mim é realmente posso dizer que mudou assim me mudou profissionalmente cara me ajudou muito e eu acho que quem conseguir botar isso de pé cara show de bola então fica aí aberto as inscrições a partir de hoje até lá o dia 20 né o curso começa dia 21 é e nas próximas 24 horas te dá como bônus aí de desconto beleza só aí então é isso cara galera valeu aí obrigado aí obrigado Vitor obrigado Felipe aí cara grande abraço hein cara abração tchau 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 tchau